Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês as principais praias da cidade de Cabedelo que faz parte da Grande João Pessoa. São as praias mais badaladas para quem quiser vir tomar um banho e eu vou tentar circular por todas elas em apenas um dia. São oito praias no total, fiquem aí! Pra começar, gente, vou começar por essa belezura aqui que é a Intermares. Olha que espetáculo isso aqui. E eu estou muito bem acompanhado com o meu amigo Tássio, que tá aqui e vai fazer um vídeo incrível também no canal dele que também vai sair hoje, dia 31. Então vocês assistem aqui e vão assistir lá. Tássio, só pra galera saber quantas praias a gente vai visitar a partir de agora, essa sendo a primeira. Meus amigos, é muita praia, viu? São cerca de oito praias aqui em Cabedelo. Então, acelera menino! Acelera! Passou a Intermares, a primeira praia pós-Intermares se chama Ponta de Campina. É exatamente aqui onde a gente tá. É uma praia fantástica, onde a gente já começa a ter uma marézinha mais favorável pra você vir com a sua família, né? Já que já tem, começa a vir um pouquinho os arrecifes ali na frente, o mar forte bate e aqui a gente pega um marzinho mais tranquilo. E agora a gente vai ao destino da praia, vou mostrar a vista aqui, já é incrível demais. E a partir daqui, como o Tássio falou, a maré começa a ficar um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais calma, propícia pro banho pra quem não gosta de ondas muito fortes. Vou mostrar tudo isso a você! Galerazinha que gosta de praticar kite surf aqui é bem propício pra isso. O cara tá no mar aqui, subiu a pipa e a maré tá baixa. A galera tá fazendo essa caixa aqui, o cara vem atrás, vem atrás, vem atrás. Dando close, dando close. Seguindo a lógica, aqui do meu lado esquerdo tá a praia de Intermares, onde tem uma enceada muito grande e com a incidência de ondas mais fortes. Aqui em Ponta de Campinas já é a ponta da enceada. Por isso a maré começa a ficar um pouco melhor. A partir dali, depois de Ponta de Campinas, a maré começa a ficar bem mais tranquila. E eu vou mostrar tudo isso a você! A gente tá dentro do carro aqui, indo em direção à terceira praia do vídeo, que é a Praia do Poço. E olhem como é estruturado essa parte da praia. Tem muito prédio, que antigamente era prédio de veraneio, mas hoje em dia a galera mora aqui por causa da estrutura. E tem o privilégio de morar na beira da praia, porque todas as praias que ficam aqui na frente são bonitas. E eu vou mostrar todas elas a vocês. Chegamos na terceira praia agora, e a praia conhecidíssima por vocês, que é a Praia do Poço. Inclusive, essa praia foi totalmente reurbanizada. Merece até um vídeo exclusivo pra ela. Eu vou mostrar aqui a vocês. Ó, a praia foi reurbanizada, tá bem bonita aqui. Só que o que eu quero é, ó, uma... Olha como tá bonito isso aqui. Essa aqui pra mim já é uma das queridinhas, porque a maré já é bem mais calma e o mais espetacular. Preciso dizer que isso aqui é lindo, né? Olha isso aqui. Muito bonita, a cor do mar tá incrível. A galera só, curtinho. Você vê que já não tem tanta onda, né? A maré já é mais de boa, mais calminha, muito propícia pra família, pra criança. Chega aqui na plataforma da praia, no quebra-mar, na verdade, tem essa vista aqui, ó. E agora vamos lá, pelo menos, molhar o pé e acompanhar o meu amigo Tássio, que tá mergulhando em todas elas. E você vai ver isso como? Olhando no canal dele. Praia do Poço, pra mim, já é uma queridinha, porque a água é muito bonita, quente e não tem tanta onda, como eu disse agora há pouco. E, ó, hoje é um dia de semana e a galera tá aqui ouvindo, na moral, porque já é verão na Paraíba. Então, eu vou mostrar um pouquinho da praia e vou partir pra próxima. Poço, vi que é uma praia bem família, né? Tem muita criança brincando. Aqui saem uns passados com passeios, ó, de catamarata, do Basse Belen. Isso aqui é o Basse Belen. Aqui saem alguns passeios, que é deles também. A galera nasce nas lanchas, nas células. As lanchas aqui, ó, nas suas velas. E a gente tá vindo dessa direção. Agora, vamos para a próxima praia. E é qual, meu amigo Tássio? Qual é a próxima praia? A próxima praia será a praia de Cambóinha, ou Cambódia, para os índios. Vamos para a quarta praia. Agora, a gente vai na praia de Cambóinha. E o entorno já é bonito. Você pode ver que essa entrada aqui com os coqueiros já é irado demais. Sorte de quem tem casa aqui, mas mais sorte ainda é de quem consegue contemplar esse mar aqui. Meu Deus do céu, tá incrível. Vou mostrar. Olha que praia massa. Isso aqui é a Cambóinha. Essa aqui, pra mim, já é a queridinha. O superfílio aqui é só sucesso. E ó, o que tá bem ali. Tá bem ali, ó. Não faz aquilo ali, a areia bebeira, pra quem não conhece. Vamos lá. Tássio tá precisando ainda daquele mergulho. Não tô bem banho suficiente ainda não. Tá ruim sua vida, viu? Tá, tá, tá. Tá muito ruim. E se você tá curioso pra saber como é que estão esses mergulhos, faz o que, Tássio? Se inscreve no canal do Tássio. E é que tá bem madruga, né? Você tá jogando aqui, caindo fora quedas nesse canal. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa, vamos nessa. Agora a gente tá aqui em Cambóinha. Essa praia é incrível demais. Ó. É muito família, assim como a outra. E ó a cor desse mar. Tá sem filtro, eu não queria fazer edição nenhuma. Só pra mostrar pra vocês. A água aqui é muito quente. Inclusive ontem, eu tava exatamente nesse ponto ali pra essa barraca de praia. Que passou um peixe boi marinho aqui. Bem na minha frente. Que tem um projeto, um projeto do ICMBio. Com o vivo peixe boi. Eu até potei no meu Instagram. Quem me segue tem aqui, ó. Eu fiz um videozinho ontem que ele passou bem na beirinha aqui da praia. Tava sendo monitorado. Mas, eu quero que vocês saibam que esse lugar é sensacional. E o mar tá simplesmente incrível. A cor desse mar tá surreal. Olha esse aqui. Tá surreal, surreal, surreal. E a gente vai caminhar pra próxima praia, que é logo ali. Chegamos em mais uma praia, areia dourada. Essa aqui é sensacional. Porque já tem uma quantidade menor, principalmente de turistas. Só vem pra praia, normalmente, quem tem casa na região. E o mar é incrível, que eu vou mostrar. Ó, se existe um lugar que pode ser chamado de paraíso, é aqui. Olhem que incrível você poder estar num lugar como esse. Com a dessa cor. Nessa paz. Olha isso. Galera, aqui um pouquinho. E a areia vermelha tá bem ali, ó. Normalmente, quem vem pra cá é quem tá veraneando por aqui mesmo. Porque o acesso pra essa praia já é um pouco mais restrito. Então limita mais as pessoas pra virem pra cá, entendeu? Não, 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 não. vacilou praia de formosa você já dá o check list dizendo que é mais uma essa é mais uma praia da orla de cabedelo essa igreja aqui é super tradicional que quem vem pela pista é tem acesso fica bem em frente a essa igreja e essa é a praia de formosa que vou mostrar vocês é uma praia também muito limpa então uma praia muito boa pouquíssimas ondas ea galera que vem pra cá é normalmente a comunidade da cidade pessoal da comunidade e poucos veraneios e poucos apartamentos de veraneios que tem por aqui olhem só que espetáculo é isso aqui olhem isso aqui não a cor desse mar rapaz é muito bonita talvez a imagem nem mostra o quão bonito é a gente tá pra ver bem aquele ponto ali é um ponto pra guiar quem entra com as embarcações dentro do rio paraíba e ali serve como um guia pra os navios passarem por fora e a entrada do dique do rio paraíba também ali e logo na sequência a gente vai chegar bem perto de lá essa igreja aqui como eu disse é bem característica da praia formosa e você vê que já não tem tanta gente quanto tinha lá no posto por exemplo é uma praia bem mais calma ó você consegue fazer isso aqui que esse cara tá fazendo bem de boa velho é entrar no mar com água quente sucesso total ó faltam duas ainda meu amigo é isso aí finalmente estamos chegando perto né faltam duas prazinhas para finalizar vamos nessa porque eu quero mostrar tudo tudo e com esse ciceronha aqui meu amigo tudo fica sucesso vamos embora chegou em uma das últimas praias que tinha uma ponta de mato o Tasso tava me explicando aqui que eu sou morador daqui e não sabia essa parte da praia tem uma pegada mais histórica ainda tem muita casa de pescador por aqui tá vendo e agora é que a aula tá sendo melhor eles estão fazendo um gavião aqui pra proteção de mar mas o mar é incrível do mesmo jeito você vê que as casas são antigas ó tá vendo mas não de frente pra isso aqui olha que espetacular a pessoa tem uma casa de vela neve por aqui ou morar aqui já imagino se acordar dentro de casa porque você tem todo dia aqui mas agora imagina você poder viver com sua família num lugar como esse ou poder vir veranear num lugar como esse na medida que a gente vem andando as praias vão ficando mais desertas mais belíssimas cada uma mais bonita do que a outra sempre ó já tô começando a entrar na água e a água é muito quente a maré é muito tranquila aqui olha só vou mostrar aqui dentro da água olha isso aqui a galera cortando seu jeito é um vindo novo a gente vem lá de areia vermelha passando bem de bobaça que é espetacular aqui a gente tem uma visão melhor da praia olha, tá vendo que tá tendo reforma a prefeitura tá fazendo a orla inteira dessa praia meu amigo Tócio tá ligando pro canal dele pouca gente normalmente o pessoal daqui da comunidade mesmo muita criança com essa estrutura massa praia última derradeira finalmente finalmente isso é uma praia de Miramar ela na verdade é o finalzinho da cidade de Cabedelo o povo tá bem aqui do meu lado a praia já tem uma estrutura de bar diferente das outras que a gente vem mostrando até agora tem uns barfinhos por aqui vou mostrar isso agora e o mar é daquele jeito que vocês já sabem né já tem umas estruturazinhas de bar por aqui umas barraquinhas eles colocam cadeira de sol por aqui já tem uma quantidade maior de pessoas vendendo ambulante tá vendo e esse marzão bonito de meu Deus olha só que bonito só pra situar vocês ó vem a curva do mar ali o que eu tinha mostrado na praia anterior tá bem aqui ó esse esse diquezinho não é esqueci o nome que é o sinalizador pros barcos que eles entram o porto de Cabedelo tá bem aqui ó atrás dessa estrutura já é o porto e ali tá o dique de Cabedelo cadê? bem aqui que já é o dique de Cabedelo ali é o acesso de quem vai entrar no Rio Paraíba pra ir pro Jacaré e esse é o marzão do lugar e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo pra mostrar todas as praias de Cabedelo em um único take agora eu vou dar aquele mergulho no mar e de bônus eu vou deixar um pouco dos vídeos que eu fiz ontem na ilha de Areia Vermelha eu vou botar aqui no final pra vocês verem também que faz parte de Cabedelo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrem de se inscrever no canal se inscrever eu já tô me despedindo do meu aí tá certo se inscrever no canal deixar o like compartilhar com a galera assistir o Itácio fica tudo certo muito importante viu pessoal a gente se pronunciou hoje pra trazer conteúdo pra vocês é isso aí espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu 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 valeu